Música Bem vindos ao Mágico do Preço Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre Batman 55 Pois é, eu trouxe só uma revista mensal e isso é bem difícil de eu fazer porque normalmente eu junto arcos eu pego várias revistas que estão atrasadas na pilha de leitura para comentar mas a Batman 55 ela tem uma coisa muito especial uma edição só que é a Detective Comics 1027 Pois é, a Detective Comics ela é um marco da editora DC tanto que ela leva o nome da editora ou a editora leva o nome da revista na verdade e que foi criada em 1937 é um título que inicialmente seria uma antologia para revistas pulp de... Histórias Pulp de Detetive foi bastante criticada porque existe um racismo xenofobia enorme nas suas histórias iniciais mas foi dentro desse título que a revista nasceu o Batman nasceu em 1939 é engraçado e bem interessante que a Detective Comics ela se mistura com a própria história da editora DC e ter essa publicação que saiu nos Estados Unidos no comecinho de 2021 e agora no final de 2021 aqui no Brasil ela faz parte de uma série de comemorações que a gente vem acompanhando da editora DC dos seus personagens que estão fazendo 80, 80 e poucos anos eu achei muito legal que a Panini ela publicou toda a 1027 em uma edição só então isso aqui é recomendável para qualquer pessoa que queira ler o Batman ela não tem amarras cronológicas ela não depende de cronologia anterior e nem deixa nenhuma história em aberto para ser resolvida mais para frente são 10 histórias com autores, com equipes criativas que de destaque nos quadrinhos atuais nos últimos 20, 30 anos até tem o Mark Wolfman aqui no meio que já está no trabalho, já está no batente de quadrinhos há muito mais tempo e que são histórias muito legais em média 12 páginas acho que uma ou outra tem menos uma ou outra tem um pouquinho mais mas todas giram em torno de 12 páginas e vão mostrar facetas do Homem-Morcego eu já adianto que eu gostei bastante mas antes de falar exatamente sobre a Batman 55 com a Detective Comics 1027 vamos voltar para a Detective Comics quando ela foi criada como eu disse, ela é de 1937 ela foi criada na editora que seria National Allied Publication uma editora de 1934 por causa de algumas dívidas que ela tinha com a gráfica distribuidora Independent News ela acabou lançando essa Detective Comics no selo, na editora National porém já com o selo Detective Comics Inc uma parceria que tinha certa autonomia e que depois, alguns anos mais para frente em 1946 a própria Detective Comics Inc a corporação da Detective Comics ela assimila a National num leilão depois que o dono morreu, passou para várias pessoas mas em 1946 a Detective Comics vira a dona da National só que ela não leva, não vira editora DC nesse momento ela vira a National Comics Publication em 1946 o nome DC Comics já era utilizado meio que nos bastidores, pelos fãs mas eu achei bem interessante que eu não sabia e foi por causa dessa pesquisa eu descobri que DC, Detective Comics, a editora Detective Comics ela só vai ser oficialmente levar esse nome em 1977 então durante vários e vários anos tudo que a gente conhece de DC Comics ela ainda era National por muito e muito tempo embora todo mundo chamava ela de DC já desde a Era de Prata, a gente está já no finalzinho da Era de Prata início da Era de Bronze nessas divisões de quadrinhos estadunidenses, norte-americanos mas que a gente já sabe que não funciona bem assim bem, esse foi o parênteses enorme porque eu achei bem divertido essa pesquisa, esse conhecimento e trazer essa história da DC Comics eu acho interessante trazer isso para esse vídeo porque ela se mistura com a própria Detective Comics e já que a gente está numa edição comemorativa por que não fazer essa referência então a gente vai para Detective Comics 1027 mil números depois da estreia do Batman e aqui a gente tem várias equipes sendo convidadas como eu disse, para fazer várias histórias bem interessantes eu vou começar com a que eu não gostei como eu disse, são 10 histórias tem uma que eu achei muito ruim e eu não sei o pessoal vai achar que é perseguição o Rafael lá do Multiverso 38 provavelmente ele vai comentar aqui falando que eu estou perseguindo mas a história do Brian Michael Bentes é uma porcaria sem tamanho que está aqui na revista bem, a história vai mostrar uma coisa sem pedra em cabeça chama A Aula tem o David Marques e o Alejandro Sanchez nas cores e a questão de arte ela é bem interessante a gente tem resoluções bacanas de investigação ou mesmo a própria caracterização dos personagens está bem legal mas é uma história sem propósito nenhum que só junta toda a galera a bate-família para nada para estar todo mundo junto é uma história sem sentido e vazia de significado e eu estou falando isso porque todas as outras histórias elas estão num nível muito acima dessa essa aqui é uma que você esquece completamente nem precisava existir principalmente dentro de um compilado de outros nove roteiros que são realmente interessantes mas como é uma antologia eu não vou falar de todas as histórias senão eu ia ficar falando, falando, falando e vocês... é redundância eu ficar falando e vocês não lerem eu vou partir para duas duas que eu achei que foram as melhores embora eu tenha gostado das outras também que é a primeira chama... cadê? aqui no finalzinho tem o título às vezes na frente às vezes no final Muitas Felicidades do Matt Fraction com Chip Zadarsky sim, Chip Zadarsky nos desenhos e não no roteiro e aqui o desenho do Chip Zadarsky ele é mais simples eu acho que ele vai até para uma linha quase de animação embora não tão não tão brustinho mas ainda tem uma simplicidade da animação e vai mostrar os anos passando na vida do Batman e esses encontros todos vários meses durante os anos vários encontros com o Coringa o lance é que o Coringa na sua bizarrice na sua loucura completa ele vai comemorar o aniversário do Batman a todo momento a gente tem é muito bizarro porque a gente começa com ano 1 mês 11 é a primeira vez que o Coringa comemora o aniversário do Batman o que talvez seja o Coringa vai começar a comemorar todos os anos e faz 11 meses ele pode ter se confundido mas a gente começa depois ano 2 mês 1 ano 2 mês 2 ano 2 mês 8 ano 3 mês 1 ele começa a comemorar a todo momento dando presentes bastante imortais que atrapalha a vida de Gotham City e mata muita gente o Batman claro consegue resolver alguns momentos alguns desafios outros não o Batman às vezes prende o Coringa muitas vezes ele acaba fugindo e aí a gente vai acompanhar essa história levando o Bruce Wayne o Batman o Homem-Morcego a uma completa loucura é bem interessante como Matt Fraction começa a desenvolver essa loucura do Batman mas através do próprio Coringa a outra história que eu quero destacar chama Novata é da dupla Greg Rucca com Eduardo Risso e vai contar a história de uma policial é a história seguinte já é uma história sobre uma a trama é sobre uma policial que está se formando está aprendendo a ser policial em Gotham City e tentando de todas as formas lutar para não ser corrompida pela cidade é bem interessante como o Rucca e o Risso eles trabalham apresentam essa cidade decadente completamente destruída perversa que é criminosa em todos os cantos em todos os seus locais e o próprio texto que a gente vai acompanhar justamente essa personagem essa novata que está entrando na polícia de Gotham ela começa é pelas caixas de texto pelos pensamentos dela que a gente vai ver como não tem saída como a única solução é realmente abraçar o crime ela tenta de todas as formas para que isso não aconteça e bem eu vou deixar com vocês para ver como que a história ela se desenvolve e como que a história se apresenta gostei muito dessa dessa apresentação também bem tanto o Matt Fraction quanto o Greg Rucca e justamente o Greg Rucca com o Eduardo Risso eles são sensacionais já passaram pelo Batman já passaram pelo universo do morcego tem outras histórias com desenhos mais psicodélicos como essa com o Robin e com o Deadman que eu esqueci o nome dele agora em português mas são histórias bem bacanas a Kelly Sudecone que ela é uma das roteiristas a gente tem como eu disse o Marvel Wolfman numa delas o Graham Morrison numa outra a história do Graham Morrison que se chama Detetive 26 fala sobre o fantasma prateado um cara que quase se torna um vigilante em Gotham até que o Batman aparece e ele é ok desisto o Batman é muito melhor que eu e eu vou desistir dessa vida bem enfim são histórias bem interessantes outra que é mais ou menos para fechar o encadernado só para manter o meu hate contra alguns roteiristas é a história do Scott Snyder com desenhos do Ivan Reis os desenhos são legais mas a história eu não sei ele quis trazer o Scott Snyder quis trazer o lado mais cósmico do Batman mas que eu não sei não se encaixa tanto no que a gente tem de Detective Comics eu não sei dessa aura detetivesca da essência do personagem eu acho que é muito mais essa essa ambientação no ar que é inicial que a gente vê logo nas primeiras histórias da Detective Comics antes até mesmo do Batman do que essa coisa mais cósmica que a gente tem aqui no Scott Snyder mas não é uma história ruim uma história ruim mesmo é a do Brian Michael Baines enfim eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Joppa do Preço Facebook me sigam no Instagram no arroba do Preço Gaudio e comentem se vocês gostaram ou não de Batman 55 se vocês vão atrás ou não eu acho que vale a pena eu acho que para quem gosta do Batman é uma uma boa uma boa edição para a coleção para quem não lê o personagem para quem não está acompanhando é perfeito porque você lê isso aqui e você guarda na sua estante porque não precisa de mais nada nem para frente nem para trás como eu tinha dito compartilhe para mais pessoas comentarem sobre a Detective Comics 1027 a gente se vê no próximo episódio enquanto isso me sigam nas redes sociais o arroba Presto Gaudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas isso lá no Instagram tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu, Rafael do Multiverso 38 e outros amigos a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos faz entrevistas e faz outros temas bizarros até como versos de sagas da Marvel e da DC tem um programa tem um programa assim a gente vai tentar trazer outros nessa mesma pegada e bem Spotify, Anchorage ou qualquer agregador de áudio e o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon que está aqui embaixo ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas coisas diferentes quadrinhos um pouco diferentes para a gente comentar Batman 55 vocês encontram lá e como é Amazon normalmente encontra esses preços promocionais então é só deixar no carrinho e uma hora esse preço vai baixar um pouquinho nem que seja 10, 15, 20% que seja qualquer baixada de preço ajuda nos patamares que a gente está passando hoje e está só aumentando mais e mais enfim vou ficando por aqui espero que tenham gostado a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos